Então, pessoal, eu sou original do Mato Grosso, cidade de Jaciara, e eu tenho origem, a origem da minha família é uma origem de família muito pobre, nós éramos realmente pobres, eu costumo dizer que até os pobres nos chamavam de pobre. O meu pai, alcoólatra, já trouxe um modelo de família desestruturada e aplicou isso na nossa família mais uma vez. Minha mãe, uma mulher também trabalhadora, evangélica, nos levou enquanto crianças para a igreja. Eu tive contato ali aos 8 anos de idade, já com o trabalho, porque éramos de origem pobre, tive contato com a doutrina cristã, meus pais nos levavam à igreja, porém nós migramos para o Mato Grosso do Sul e lá continuamos na mesma condição de pobreza e miséria, sendo ali ajudado pelos parentes e principalmente sendo assistenciado por projetos sociais da igreja, a igreja evangélica ali no estado do Mato Grosso do Sul. E nesse tempo de pobreza e de miséria, chega até nós toda aquela informação de que havia um movimento legítimo no Brasil que estava entregando terra. E aí ofereceram para a minha mãe participar de uma reunião. E a pergunta é, quem é que, numa situação de pobreza e miserabilidade, de fragilidade, vulnerabilidade, dizendo que tem um movimento que vai te dar uma terra para você cuidar da sua família e não vai aceitar? Então eu entrei no movimento aos 11 anos de idade e ao entrar no movimento, eu percebi que nós fomos inseridos em um processo sistemático de doutrinação e de lavagem cerebral. O que acontece é que nos prometeram a terra em dois meses, mas esses dois meses se tornaram quase uma década no movimento. E eu descobri quando nós chegamos que já havia pessoas que estavam há 10, 20 anos no movimento sem pegar a sua terra. Tudo que você precisa para fazer parte do movimento é um título de eleitor e realmente está disposto a passar por todo aquele processo. Devido a se tratar de uma família pobre, você chegando no acampamento, você perde aquele contato com a ajuda que você tinha na cidade e você se vê agora dependente do movimento. O movimento agora vai literalmente te escravizar e vai usar você como massa de manobra. Então, as crianças são levadas para os campos de doutrinação, que é o setor da cultura, né? E aí é importante falar que se engana quem acha que o MST é apenas um bando de arroaceiros que promove baderna. O MST é um grupo que tem 40 anos. Eles têm uma organização muito bem sistematizada, preparada para receber pessoas, para doutriná-las, para levá-las realmente a se tornar militantes, quizá revolucionários pela causa socialista. Então, eu entrei aos 11 anos de idade, eu saí de lá com quase 20 anos de idade, eu passei por todo o processo da lavagem cerebral, da doutrinação, experimentei todos os tipos de doutrinação e eu posso afirmar categoricamente que o MST não somente um grupo terrorista, mas com uma seita religiosa, com fins revolucionários, a partir da teologia da libertação, criou uma religião própria e hoje eu estou lançando agora, já abrindo aqui o meu livro, A Face Oculta do MST, Como Sobrevivir aos Campos de Doutrinação. É uma denúncia e também um testemunho em primeira pessoa de tudo aquilo que eu vi e vivi nos bastidores do MST e depois até peço que o pessoal pode deixar aí o link para vocês acessarem, mas realmente é um livro muito importante porque não há literatura que faça oposição ao MST, ter visto que as pessoas que saíram do movimento tiveram medo, se acovardaram ou tentaram se expressar, mas foi em outro tempo onde não havia movimento conservador que desse voz a essas pessoas, mas aconteceu, me deram voz no 7 de setembro de 2022, a minha história viralizou e hoje eu estou podendo contar tudo aquilo que eu vi e vivi nos bastidores desse movimento sem terra. Não há dúvida, consta de que é um grupo revolucionário e, claro, a revolução deles envolve uma prática interminável de crimes e veja como as coisas mudam. Eu tive um diretor na Rede Globo, um grande jornalista, Evandro Carlos de Andrade, que dirigiu o jornalismo da TV Globo, veio do jornal O Globo, e ele nos proibia. Repórteres, apresentadores, editores, ninguém podia chamar chefe do MST de líder. Ele dizia, bando não tem líder, tem chefe. Morreu muito novo o Evandro, mas foi um grande diretor de jornalismo que eu tive, consta. Sua pergunta para o Pedro Ponce. Saudoso, Evandro, e eu sou amigo da filha dele, Patrícia, que é uma pessoa muito atenda também a tudo isso que vem acontecendo aí do avanço da esquerda. É muito legal ouvir o relato de alguém de dentro, Pedro. Eu já conheço essa face oculta do MST há bastante tempo, porque eu escrevi um livro chamado Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT. Foi meu segundo livro. Em 2005, eu lancei o livro dois meses antes de estourar o escândalo do Mensalão. O primeiro capítulo é A Bandeira Ética Esgarçada do PT. E lá pelo meio tem um capítulo, MST, em que eu mostro exatamente isso tudo. E a questão da doutrinação em crianças é muito impressionante. Eles têm as escolinhas para ensinar marxismo e como virar um revolucionário fora da lei. É algo impressionante. Primeira pergunta que eu te faço, Pedro, é se você tem algum receio de questão de segurança. Você está no Brasil, você tem... Porque essa turma é perigosa. A gente sabe que José Rainha, um dos líderes, andou sendo preso por extorsão e tudo mais. O outro, João Pedro Estéreo, estaria preso em qualquer país do mundo, sério, mas aí estamos falando de Brasil. Então, primeira pergunta objetiva é se você tem algum receio por questões de segurança. Você está mexendo realmente num vespeiro e sempre que vem esse relato de dentro, é que nem máfia. Quando alguém consegue escapar da máfia e denuncia o que acontece lá dentro, isso tem um peso maior. Então, você tem algum receio de tentarem te calar? Bom, primeiramente é uma honra para mim estar aqui contigo nessa bancada, com todos vocês, mas você em especial, porque quando eu comecei a escrever meu livro, você está aqui na minha referência bibliográfica, um dos primeiros a fazer esse tipo de denúncia. Inclusive, tem um capítulo do meu livro chamado O Exército Vermelho, onde eu cito uma matéria escolar de 2015, quando você faz a denúncia do exército do Steddy ali. Então, eu vivi tudo daquilo na pele, mas é muito importante encontrar naquela época pessoas que fizeram a denúncia, que deixaram registrado na história, e hoje eu estou podendo usar isso também para corroborar com esse livro. Então, olha só, a sua pergunta já é uma resposta. A pergunta se eu tenho medo, se eu fui ameaçado, já prova que esse movimento é um movimento terrorista, porque terrorismo é aquele que aterroriza, que causa medo. Se o movimento sem terra não é um movimento terrorista, porque é que a primeira pergunta que as pessoas sempre me fazem é você já foi ameaçado de morte? Você tem medo da morte? E sim, eu fui ameaçado de morte em 2022, quando eu denunciei o MST, fiz um vídeo com a Bia Kicis no 7 de setembro de 2022, esse vídeo viralizou, e desde então recebi uma série de ameaças de morte, que foram várias, de facção criminosa, me mandavam foto de fuzil, diziam que iam me pegar, mas eles se deram mal em um grande ponto. Eu fui liberto da doutrina marxista pela doutrina de Cristo, e eu tenho referências dos meus heróis, dos meus novos heróis, que já não são mais Chego Evara, não são mais Fidel Castro, agora são o apóstolo Paulo que morreu decapitado ali na prisão em Roma, são heróis como todos os homens de Deus da Bíblia que enfrentaram a fúria da Fornalha, que enfrentaram a fúria do deserto e que venceram. Então não tenham medo da morte, eles não podem me calar porque eu aprendi que a minha vida eu vivo por algo muito maior. Eu estou disposto a levar isso até o fim, até as últimas consequências, fazer essa denúncia e falar para as pessoas aquilo que as pessoas já sabem, mas que infelizmente precisava de uma comprovação de alguém que estava de dentro, que pode afirmar categoricamente com propriedade e com a vida daquilo que experimentou. Eu passei por um processo sistemático, traumático, psicológico, de lavagem cerebral e graças a Deus, graças a doutrina cristã eu me libertei e eu sou a prova viva de que Paulo Freire com a sua pedagogia do oprimido não conseguiu me transformar em um oprimido. Eu me tornei protagonista da minha história e hoje a gente está fazendo essa denúncia. Mas eu não tenho medo, eu estou ali em Portugal há um ano, aqui em Portugal. Eu estava aqui pregando o evangelho, também fazendo parte do movimento conservador junto ao Veritas Liberar, que produz seminários importantes aqui na Europa sobre conservadorismo. Estamos aqui em parceria também com o pessoal do movimento conservador, do Partido Chega, apoiando eles aqui e agora estou voltando ao Brasil, agora no final do mês, para lançar o meu livro e agora de forma, não somente com o meu discurso como em 2022, mas agora com esse livro, com o embasamento histórico, mostrando todas as origens do movimento e principalmente o que acontece nos bastidores do movimento e qual é essa face oculta nesses campos de doutrinação. É muito legal, eu parabenizo, eu não vou fazer outra pergunta não, Lacombe, vou passar para os meus colegas, até porque eu ia fazer uma segunda que ele respondeu. O que te fez acordar para essa doutrinação ideológica? E a minha premissa é que normalmente é o cristianismo, não é por acaso que o comunismo rotula o cristianismo como o seu maior inimigo e tenta subverter a igreja de dentro ou implodi-la de fora. E outra coisa que chama atenção, Pedro, é como esses heróis da resistência, digamos assim, essas pessoas que estão enfrentando a ditadura em curso no Brasil, o comunismo com seus tentáculos supremos, enormes, são pessoas normalmente tementes a Deus. Isso não é por acaso na minha visão também não. São pessoas que sabem que respondem a algo muito maior do que essas forças poderosas, por mais poderosas que sejam mais mundanas, efêmeras. Não é por acaso, eu vejo o Nicolas Ferreira na política, você enfrentando o MST nesse campo cultural e tantos outros. O denominador comum parece ser esse e para mim não é coincidência. A questão toda, Fabi, passando para você fazer uma pergunta para o Pedro, é que o MST hoje é governo. A gente lembra que o Stedley foi à China na comitiva do Lula, a gente tem o Paulo Teixeira que está lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário que faz elogios rasgados ao MST, o MST tem gente ali no INCRA, muita gente no INCRA e a gente lembra que no governo anterior do Jair Bolsonaro foram pouquíssimas invasões. Agora ficou bem mais complicado, não é, Fabi? Mas, Pedro, é um prazer revê-lo e eu ia fazer a pergunta que basicamente você respondeu mas eu vou frisar porque é o seguinte, nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo esse conceito de seita versus religião ou pelo menos de seita versus o cristianismo e a gente sabe a perseguição que o cristianismo está tendo e o MST tem tudo a ver com isso, o seu relato tem tudo a ver com isso, então, até quando você falou parece uma religião eu ia já falar não, não parece porque a gente tem que ter a liberdade de falar contra o MST sem ser considerada intolerância religiosa porque eu não duvido essa galera pensar nisso nesse sentido mas a minha pergunta é exatamente essa o seu relato é muito claro se parecia que estava lá é como se fosse aprisionado por uma ideologia e aí verdadeiramente o cristianismo te libertou é bem interessante não sei se a gente está falando para todo mundo que seja cristão mas vamos aqui salientar que Jesus a maior missão dele foi essa mesmo de libertar veio para os perdidos veio para os cativos e aí minha pergunta para você é o seguinte existe outras pessoas como você você conseguiu influenciar pessoas de dentro para sair e principalmente pregando algo que é a verdadeira revolução cultural nem gosto de usar essa palavra mas é sim o cristianismo porque se isso entrar não existe marx nenhum que permanece então Fabi eu não sei se talvez eu me expressei mal mas eu faço uma afirmação categórica sobre o MST serão aceita até porque um dos capítulos do meu livro eu falo sobre o MST como uma religião porque o MST não tem como falar de movimento sem terra sem falar de religião o MST ele começa muito antes ele começa na verdade antes mas uma data mais precisa seria 1961 no concílio Vaticano II quando acontece o concílio Vaticano II muitos anos atrás muitas décadas atrás já houve infiltração soviética na igreja católica essas pessoas se formaram padres essas pessoas influenciaram o concílio Vaticano II que foi o concílio mais importante da história talvez no século XX porque o concílio da igreja católica ele sempre existiu para reafirmar as doutrinas da igreja e combater as heresias esse o maior mal que permeava o cristianismo naquele tempo era o comunismo cenário de guerra fria e os padres os representantes do concílio Vaticano II se recusaram a falar a palavra comunista a palavra comunismo e então o que acontece a gente tem por exemplo nessa data na semana final do concílio Vaticano II você tem o chamado pacto das catacumbas que dentre outros 40 padres o bispo o Helder Câmara chamado aqui no Brasil de o bispo vermelho ele então fez parte desse pacto das catacumbas que era eles levarem gerarem a partida ali o espírito do concílio com a pauta do pobre então eles criaram uma falsa teologia chamada teologia da libertação que é um falso cristianismo na verdade ela é completamente antagônica ao cristianismo que pega essa veia marxista materialista ou seja é um cristianismo ateu que só se preocupa com coisas da terra e com uma falsa justiça social esses caras da teologia da libertação a partir do pacto das catacumbas falando agora de Dom Helder Câmara fundaram no Brasil a CNBB fundaram no Brasil o PT e fundaram através da comissão pastoral da terra o próprio MST então o MST ele surge a partir da igreja católica ele também foi muito difundido quando criaram as famosas séries que eram as comunidades eclesiais de base ou seja eles tiraram as pessoas da igreja católica criaram células de reuniões em casas e ao invés de falar sobre a fé católica cantar canções católicas eles disseminavam a doutrina artista essas células se proliferaram no Brasil através de Paulo Freire Frei Beto Frei Beto Leonardo Boff e essa foi a base que o PT usou para ascender para vir à tona diante de um período de mais de 20 anos pós-1964 onde foi entregue para a esquerda as universidades e a mídia então eles se prepararam durante os 20 anos atacaram através das comunidades eclesiais de base se lançaram politicamente e daí surge o MST e no meu livro eu mostro como o próprio Pedro Steddy o João Pedro Steddy no seu livro Brava Gente ele explica claramente que o MST ele herdou toda aquela ritualística da teologia da libertação só que criaram uma própria religião chamada mística e aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo muito importante para vocês quando eu digo que o MST é uma seita eu afirmo porque eu participei dessa seita a seita funciona de que forma você tem por exemplo uma citação eu não quero me incender muito eu vou tentar ser objetivo você tem por exemplo a citação do coordenador nacional de cultura do MST falando da origem dessa mística que tem origem na Grécia Antiga com os ministérios de Eleus aonde eram promovidos rituais rituais de agricultura que envolviam sacrifício de animais sexo e principalmente poemas canções e passeatas tudo o que o MST promove poemas canções passeatas em suas reuniões internas e que usam desses artifícios religiosos para manter as pessoas conectadas ao movimento todas as vezes que nós iríamos fazer uma reunião no movimento na cultura era-se obrigatório fazer uma mística que era literalmente você ir para o barracão que parece uma igreja e você cantar a música do movimento com o punho cerrado naquela cena bizarra que vocês devem ter visto na internet cantando a música do movimento que diz ventessamos a nossa liberdade braços fortes que rasgam o chão sob a sombra da nossa valentia desfraudemos a nossa rebeldia ou seja uma música que desperta a rebeldia para a guerrilha então eu vivi essa experiência por muitos anos e eu posso afirmar categoricamente o MST ele herdou essa questão religiosa da teologia da libertação e ele lançou uma seita para perpetuar as pessoas no movimento chamado MST bom pessoal situação complicada do nosso país né esse é realmente um grupo terrorista realmente é um grupo terrorista meu avô já participou desse negócio aí eu já fui lá uma vez e vi como é que funciona eles dão esmola para as pessoas que estão em uma situação bem precária levam lá um sacolão com arroz e feijão olha essas coisas todo mês só que as pessoas são obrigadas a falar e fazer aquilo que eles mandam né eles vão lá e um grupo de pessoas bem né é entre aspas aí dotadas de uma inteligência só que é uma inteligência burra né a mente deles também foram feitas então eles realmente acreditam que são revolucionários eles realmente acreditam que eles vão mudar o mundo com a sua teologia é porque quando uma pessoa abre o olho e vê o que ela está fazendo ela não consegue continuar naquilo ali não consegue uma pessoa que abre o olho ela não consegue continuar naquele fazendo aquele papelão ali então as pessoas são obrigadas a fazer a falar a mudar acampamento pra onde eles querem que seja mudado que seja montado é um negócio muito louco e eles abastecem aquelas pessoas ali que vivem em situação precária né e acham ali um alimento alguma coisa e acaba cedendo e às vezes acaba até sendo aprisionadas naquele local sem ter como voltar pra casa é um negócio muito muito sinistro mesmo mas muita gente não está preparada pra essa conversa né muita gente muitos brasileiros acreditam cegamente no barbudinho tava olhando um vídeo do o Nicolás né ontem ontem de ontem sendo recebido lá no movimento do do Lula e os adolescentes os jovens indo lá tirar foto cumprimentar ele e de repente uma professora começou a berrar lá faz o L Nicolas faz o L ser e a professora democrática como eles são democráticos né muito democráticos né muito nossa como são democráticos prende pessoas muitas inocentes a favor da democracia né prendem prenderam pessoas pegaram um montão de pessoas sem nenhum julgamento sem nenhum filtro porque tem que passar por um filtro eu vou falar aqui na na área onde eu conheço né você tem que passar por um filtro pra chegar lá na boca do do filtro né um filtro aquele filtro de barra não cai só uma gotinha então ali foi filtrado e vai cair só a água que presta na boca do filtro quando você prende um montão de pessoas essas pessoas devem ficar ali no máximo sete dias aí vai filtrar o que que é o filtro olha no vídeo vai ver o que que aquela pessoa fez lá dentro dos prédios você vai pra cá a minoria vai pra cá a minoria porque geralmente a minoria que fez alguma depredação e a massa esmagadora está liberada porque não encontramos nada na imagem não conseguimos ver que você fez alguma coisa e tem câmeras lá dentro com toda certeza né então não passaram por esse filtro só pegaram aquele monte de pessoa e prenderam isso eles chamam de democracia incrível né e essa professora começou a proibir os alunos de tirarem foto com o Nicolas democraticamente nossa como eles são amáveis né é por isso que esse pessoal aí apoia o que está acontecendo porque eles são autoritários também gente o povo de canhotos são autoritários né a maioria dos esquerdistas que eu conheço são autoritários a maioria a grande massa esmagadora são autoritários né inclusive não vou falar mas se você conhece alguém aí procura saber como eles são na casa deles se eles não vão ser autoritários de alguma maneira vamos ler aqui Greise quer proibir CACS e fechar clubes de tiro no país por quê qual é o motivo de esse povo querer barrar os CACS proibir CACS e fechar clubes de tiro no país eles têm medo de que dos CACS fazer alguma coisa com os bandidos o quê não consigo entender alguém consegue um canhoto consegue comentar algo lógico pra isso alguma lógica olha vai ter que fechar os clubes dos CACS por isso isso e isso me mostra alguma coisa lógica algum filtro olha depois dos CACS depois que liberou esses CACS cresceu o número de morte nos lares e etc e tal tem que crescer tem que ter uma alta se comparado a outro período cresceu tantos por cento porque existe sempre uma margem de erro cresceu eu acho que não acredito que não acredito que quem ia teria acho que continuou na mesma média mas se tiver uma lógica aí a gente até pode concordar pode até aceitar o querer conhecida por Narizinho conhecida é muito por Narizinho esqueço o nome dela mas o apelido dela lá na Lava acho que na Lava na Lava Jato era Narizinho então a gente aceitaria o discurso dela em querer fechar o clube de tiro ou está com medo de algo maior sei lá que a gente imagina a gente consegue imaginar porque eles são revolucionários para eles conseguirem a revolução deles eles tem que ter pessoas bem desarmadas tem que ter a população desarmada e desprevenida para eles dar o mata leão nessas pessoas e infelizmente é assim que funciona